Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para jogar um jogo muito fofo e bem legal. Ele se chama Ark's Angel, eu não sei se é que se pronuncia. Então vamos começar, eu não sei explicar direito o que ele é, mas vamos lá em um novo jogo. Jogo produzido por Kjomi Letty e criado com Helm, a Leverage, a Leverage, a Leverage, a Leverage. Os direitos pelas músicas usadas na abertura pertencem a... Realmente espero que eu aprecie essa história. Ah, quase me esqueço. Qual o seu nome? Lohane. Fata bonita. Diverta-se, Lohane. Obrigado. Ler prólogo ou escolher rota? Vamos clicar em ler prólogo. Som de pássaros, vento nas árvores e uma sensação de tranquilidade. Manhã típica na minha casa. Hoje é mais um dia como todos os outros. Quero dizer, quase como todos os outros. Ontem recebi uma carta dos meus pais pedindo meu retorno ao reino, algo que parei muito em breve. Meus pais são os reis do reino de Arcus, um reino onde várias raças de seres sobrenaturais podem viver na paz e tranquilidade. Aqui é o mundo sobrenatural, onde todos os tipos de seres vivem. Esse lugar é dividido em reinos e vilarejos, sendo Arcus um reino misto e com mais quantidade de território. Arcus também é responsável pelo tempo de pássaros que estamos agora. Todos nesse lugar já passarão por muitas coisas ruins. Qual a história? Qual a história? Bem, parece que assim como a primeira princesa de Arcus, há 300 anos atrás, foi dito no meu notimento que quando eu me tornasse rainha, traria uma nova era, que seria capaz de deixar todos os reinos em completa reunião. As pessoas que falaram isso nem me conheciam, não sabiam que tipo de pessoa eu me tornaria. É por isso que eu não gosto de profecias. Ela joga todo o peso na fossa das outras pessoas envolvidas. Lohane, estaremos enviando em pouco dia três rodeões para buscá-la e garantia que tem uma viagem segura de volta ao reino. Repeti em voz alta uma parte da carta com a letra que reconheci como sendo a da minha mãe. Rainha de Arcus, hum? Eu sabia que um dia seria rainha, pois afinal sou a única herdeira e blá blá blá. Mas confesso não saber como lidar com isso. Fui criada longe do meu reino para minha própria segurança, então há poucas pessoas que sabem da minha existência. Sei que será uma grande surpresa para todos quando descobrirem que o rei e a rainha têm uma filha. Eu gostaria de ter um irmão, assim eu empurraria a responsabilidade para ele, mas esse não é o caso. O que eu não entendo é o motivo dessa decisão repentina. É certo fato que meus pais estão enfraquecendo e logo vão precisar adormecer por alguns séculos. Para ser a rainha é necessária uma grande quantidade de energia mística, para que assim se mantenha o reino protegido. Mas eles tomaram uma decisão tão de repente, acho que tudo vai ficar bem, não é? Não preciso ter medo, certo? Não é como se fosse algo ruim voltar para Arcus. Não vejo meus pais desde que eu era uma criança, se bem provavelmente eles não mudaram muito. Como será que está o reino hoje em dia? Lembro que era um lugar muito bonito. Não creio ter uma boa teoria sobre isso, mas irei obedecer ao pedido dos meus pais. Quero muito ver eles e não tenho nada a perder, certo? Lohane? Ah, Lila. Lila é quem cuidou de mim desde que sou uma criança. Ela é como minha segunda mãe. Está tão distraída, princesa. Algo lhe perturba? Não é nada. Sabe que nunca mentiu bem. É. Ela me conhece muito bem. É sobre me tornar rainha. Me pergunto se serei uma boa rainha. Tenho certeza que sim. Não precisa se preocupar. Ah, terá tempo para se preparar após eu chegar no reino. Hum, sim. Anime-se. Seus pais, seus amigos estão vindo para comemorar com você. Tudo bem. Lila voltou para dentro da casa e eu respirei fundo. O que poderia dar errado? Muitas coisas, provavelmente. Ah, anime-se, Lohane. Vai ficar tudo bem. Depois de um tempo, meus amigos chegaram. Eles estavam animados. Eu podia reclamar, mas não quis estragar nada. Então, apenas segui o ritmo deles. Nós rimos, brincamos, conversamos. E até mesmo bebemos uma bebida típica do vilarejo de minha amiga Nery. Depois de um tempo, eu agissava um pouco para não dizer muito tonta por causa da bebida. Preciso de ar. Fui para o varanda, fechando a porta atrás de mim. A floresta parece um pouco sombria e quieta essa noite. Isso não me incomodou. Então, fiquei vários minutos ali. Dentro da casa, onde as luzes são fracas, escuto som de vozes e risadas dos meus amigos. Isso me faz sorrir. Amigo, eu atendo. Ouvi um amigo me dizer, após bater na porta da frente, logo passos estranhos para mim e entraram na sala. Vamos buscar a princesa? Sério? Eu achei que ela iria começar a viagem apenas amanhã pela tarde. Quanto mais cedo a princesa for para Arpes, melhor. Levaremos a princesa agora, onde ela está. Ela... ela saiu. Estranhei quando a Lila cortou um de meus amigos mentindo. Então, devemos achar ela. Com cuidado, me aproximei da porta para ouvir melhor. Qual a sensação estranha é essa? Essas pessoas... Esperem ela chegar. Lila? Acho que não podemos esperar. Lila. A voz de Nery se tornou tensa. Eles não são os guardiões. Não estão aqui para levar Lohane em segurança. Assassinos? Deveria ter apenas ficado quieta. Ah! Ouvi gritos e som de luta. Abri a porta e entrou na sala, mas a cena me fez paralisar. Um dos meus amigos estava caído no chão sangrando. Nery, Lila e mais três amigos estavam lutando. Olá, princesa. Ouvi a voz de um dos homens em mantos negros e antes que eu tivesse tempo para reagir, vi uma foice vindo em minha direção. Lohane! Meu coração bateu dolorosamente assim que vi o rosto de Lila colocando sangue pela boca. De repente, apareceu que tudo que eu podia ver era sangue ao meu redor. Não! Eu não podia acreditar naquela cena. Lila estava na minha frente com a foice cravada em suas costas. Fuja, princesa! Enquanto eu não consegui me mover, seu corpo caiu no chão, praticamente sem vida. Parece que eu errei. O homem em um manto negro falou-se acondindo de leve em cabeça e um pouco desviei de um dos ataques de um homem que se movia como se fosse uma sombra. Corre! Enquanto eu me defendi de ataques do meu melhor jeito possível, já que pelo menos três criaturas sinistras que não podem ser pessoas estavam me atacando, e meu amigo caiu no chão e Nery se jogava de joelhos, seu cabelo sendo desagarrado e uma espada contra sua garganta. Não! Me neguei a fugir e chutei uma das criaturas para longe. Isso apenas me deu alguns segundos para respirar. Não pode morrer aqui! Corre! Agora! Não! Eu não posso fugir enquanto eles lutam! Eu não posso fazer isso! Você precisa viver! Por favor! Eu escutei a voz fraca de Lila. Com lágrimas olhei meus amigos que ainda estavam vivos. Do que adianta tudo isso se você vai morrer aqui? Você precisa viver, Lohane! Ela tem razão. A morte dos meus amigos terá sido em vão. Se eu for morta também. Eu sinto muito. Essa foi a última coisa que eu pude fazer, dizer. E então corri para a varanda, de onde pulei sem pensar duas vezes. A casa fica em uma ladeira, então eu me bati contra várias árvores no caminho. Mas quando parei de rolar da ladeira abaixo, levantei e corri o mais rápido do que podia, sem olhar para trás. Já exausta de tanto correr, acabei caindo após tropeçar na raiz de uma árvore que não consegui enxergar pela falta de luminosidade. É toda minha culpa. Comecei a chorar, tremer, apertei um pouco o meu braço esquerdo tentando parar de tremer, mas não adiantou. Ah! Gritei de raiva e depois mordi meu lábio inferior. Porque eu deixei eles para trás. Eu não devia ter feito isso. Escutou isso? Ouvi uma voz que me fez levantar a cabeça e depois quase dar um salto para ficar de pé. Levantei rápido e me escondi atrás de uma árvore, cobrindo minha boca com a mão. Não escutei nada. Uma voz diferente da primeira respondeu friamente. Tem um cheiro doce de sangue no ar. Ah, que cheiro bom. Uma voz diferente das outras duas comentou alegremente. Automaticamente olhei meu braço, machucado e sangrando. Um animal? As três vozes são masculinas. Será que são inimigos ou só estão passando por aqui? Ah, por favor, que só estejam passando por aqui. Alguma vez na vida já senti o cheiro de sangue de animal? Para mim é o oposto de doce. Eca, não é nada bom. Você é um vampiro, não eu. Um vampiro? Isso é ruim. Tem mais alguém aqui? Isso está com medo. Isso é muito ruim. É muito ruim mesmo. É? Alguém se escondeu? Não vai conseguir se esconder por muito tempo. Deixem isso. Temos trabalhos a fazer. Se vocês não ficassem discutindo metade do caminho, a gente já estaria lá. Ele que começou mais cedo. A gente não está atrasado. Na verdade, estamos adiantados. Cáre-se. Sua voz me irrita. Cáre-se você. Shhh. De repente, as vozes pararam. Acho que devo correr para longe. Depois de respirar fundo duas vezes, comecei a correr rápido pela floresta, com medo de ser capturada. Corri o mais rápido que conseguia. Mas algo me dizia que eu não era rápida o suficiente. Tentando fugir para onde? Ouvir uma voz atrás de mim. Quando parei alguns segundos para respirar. Ah! Tentei escapar, mas meus pulsos foram agarrados, com força me impedindo de correr. Virei um pouco o rosto para ver quem me segurava. Solte-me! Tentei me soltar, mas ele apertou mais meus pulsos. Ele é forte e meus pulsos estão doendo. Não tão rápido. Eu senti sua energia, mística e medo. Quem é você? Três pontos. O quê? Ah! Perdeu a língua? Não respondi nada, mas tive a sensação que iria me arrepender. Vou encontrar ela para você. Ele puxou meus braços um pouco para trás. Ah! Um homem cruzou meus braços nas minhas costas. Segurou meus pulsos com uma mão e outra cruzou para segurar meus pescoços, apertando de leve. Será que é imosa? Ele sussurrou em uma voz sem emoção no meu ouvido. Senti um arrepio de medo passar pelo meu corpo. Deixe-me ir! Pedi assustada, mas ele não me soltou. Apenas apertou mais meu pescoço, quase me impedindo de respirar. Que saciedade! E o Kine? Tratando uma garota dessa forma, você não tem modos. Care-se o Kine. Por favor, me solta! Bom, pessoal, se você está gostando, não esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Bom, se você quiser continuar a saber qual vai ser a história de Lohane, é só você curtir e comentar aqui embaixo. Que no próximo vídeo vocês vão ver a continuação. Então é isso, super beijo pra você e tchau!